A barragem acabou de estourar em feijão, acabou com tudo cara, tudo, 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 restaurante Todo mundo tava almoçando, acabou com tudo, olha pra você ver Acabou tudo ó E aí galera ó, acabou com tudo, 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 não tem nada mais, nada, cortaria Tem sobrevivente aqui pra baixo gente, nada, nada, nada Não, mas agora se você arriscar aí meu filho, conforme for você vai junto, enquanto aquilo ali não parar